Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu, eu canto que isso. Fala, meu space! Fala, meu space! Fala, meu space! O vídeo de hoje é vlogzinho no Parque Madureira. A Manu vai fazer um ensaio fotográfico lá. E eu vou fazer um clipe, né, Manu? Um clipe do seu ensaio? Tipo aquele que eu fiz da tua mãe, do instante? Ah, pode ser. Ela fala um pouco. Então, a gente vai gravar lá. É... qual que é o fotógrafo? É... o Jefferson... Mas onde vocês conheceram ele? Foi no aniversário da Bela, né? Não, ele entrou em contato. Ah, tá. Um fotógrafo aí entrou em contato com a Vênus, que ele queria fazer o ensaio da Manu. Aí ela vai fazer o ensaiozinho lá no Parque Madureira. O dia tá muito lindo. Viraliz de fotografia. Isso. O dia tá lindaço. Tá voltando a ficar calor aqui no Rio, porque tava frio semana passada e retrasada. Tão dizendo que no Rio, que essa semana aqui vai dar bastante calor. Eu tô até pensando em montar a piscina lá em casa. Da época. Pô, cara, a gente podia ir mesmo. A gente podia fazer um ensaio na praia, se não fosse tão perigoso. É... o que eu ia falar? Então, já vai clicando em gostei aqui, beleza? Esse canal aqui é o VDC. Você tá no VDC, não se confunda com outros canais. Clica aqui em se inscrever, se você não conhecia o canal ainda. Esse aqui é o canal que a gente filma o nosso dia a dia, filma os nossos momentos e tudo mais. Certo? Segue o vídeo aí, vamos ver o que vai dar de vídeo legal pra vocês verem. Fala, galera. Chegamos, entramos no parque. E lá vem a maluca. A câmera... acabou a bateria, eu deixei a câmera no carro. Tô filmando com o celular. Aoe. Aoe? Aoe. Vai descer aqui? Bonito aqui, cara. Nunca tínhamos vindo aqui no parque de Madureira. Aqui, ó. Tem um palco aqui, tá ligado? O fotógrafo ainda não chegou, então a gente tá explorando aqui o parque. Vendo a beleza desse parque aqui. Tem uns barzinhos ali atrás. Aqui tem esse espaço liso. Gente, acho que eu já vou começar a andar de vertigo aqui. Pô, mas daí tu vai ficar suada pra tirar foto. Pode. Tá ligado? Se tu andar, tu vai ficar suada. E vai tirar as fotos suada. Mano, muito maneiro aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ciclovia? Não, isso aqui é de carro mesmo. Não, nesse carro não. É sim, cara. Olha o tamanho daquilo ali. É, vai pra cá aqui. Aí tem uns barba. Vamos soltar lá no barzinho daquele lá, cara. É, na sombra. É. Enquanto o fotógrafo não chega, a gente deu uma explorada aqui no parque. Mas pelo visto não tem muito mais coisa pra lá, não. Quer dizer, esse par até tem. Só que não vai adiantar nada. A gente vai andar, vai ter que voltar tudo pra encontrar com o fotógrafo. Cara, eu acho que ele quer fazer estilo de foto, street, não sei o que lá, street. Ah, tipo urbana. É, aí eu acho... Por isso que a Manoela veio com um charquinho e tal. Eu acho que aquela pista ali é legal pra tirar como se estivesse no meio da rua, né? Ah, legal. Vai ficar maneiro. Vai ficar maneiro. E aí, galera? Agora, já tiramos bastante fotos, bastante fotos. O Mano já tá no seu segundo look. E eu tô só aqui fazendo make-off. Tá um sol do caramba. Eu esqueci o protetor solar. Eu vou começar a andar de patinho pra ficar legal com essa preta aqui. É, porque pra você fazer no estilo, tipo, roqueirinha, sabe? Mano, esse parque é muito legal, cara. Recomendo muito vocês virem aqui, cara. É muito lindo. Parque de Madureira. Você que é do Rio de Janeiro, dá um cola aqui. Dá um cola aqui. Dá um pulo aqui. Que vocês não vão se arrepender. Tem muito lugar bacana aqui pra tirar foto. É bastante lindo aqui. Pô, é engraçado, cara. A gente é do Rio aqui. Eu moro em Caxias. Pertinho da minha casa. Tipo assim, relativamente perto. Deu o que, Vênus? Pra cá? Uma meia hora, 40 minutos? Meia hora, né? A gente chegou. Meia hora. Então, cara. Vale muito a pena, cara. E tipo assim, a parada meia hora da minha casa eu nunca tinha vindo. O Andy já tinha me chamado várias vezes pra vir nesse parque. Que final de semana rola baile. Rola baile de charme. Hip hop, samba. Várias paradas maneiras. Eu quero vir aqui. É muito maneiro. Tudo bem limpinho, organizadinho. Muito show. Tá aprovado. Aí eu tô fazendo um clipe aqui da Manu. O fotógrafo tirando as fotos ali. Dá um salve aí, cara. Alô. Se apresenta aqui. Esse aqui é o meu canal. Fotógrafo de chupeta na mão. Que tá com a filhinha aqui. Qual é o seu nome? Se apresenta aí pra galera. Ô, Jefferson Meireles. É isso aí. A rede social dele também vai estar aqui embaixo. Ele que tá fotografando a Manu no site hoje. E vai rolar make-off lá no canal dela e o clipe. Show de bola? Então vamos continuar explorando aqui os cenários do parque. Manu vai agora pro seu terceiro look de fotos. Vou botar outra roupa. Vai ser com patinhos. Oi? É, agora eu vou te dar umas fotos de patinhos, tá ligado? Muito maneiro aqui. Tô cansado já, hein? Minha mão já tá doendo. Minha perna tá doendo. Então é isso, pessoal. Segue o vídeo aí. Galera, agora se liga nessa pista aqui de skate maneiríssima, maluco. Grande pra caramba. Mó pistão de skate bonito mesmo. Mas... O patinho eu deixei no carro, cara. Pô, eu tô dando vários rolêzones de patinhos aqui na mangueira. Aí, galera. Olha só. Galera andando. É muito grande essa pista. Vai daqui até lá embaixo. Eu devia ter pegado o patinho do carro. Só que o carro já tá muito longe, tá ligado? Mas outro dia eu quero voltar aqui e andar com um patinho de legal, tá ligado? Ó, tem guarda aqui, ó. Pessoal aqui, guarda. Bem tranquilo. Pessoal fazendo manobra aqui de bicicleta. Olha lá. Camilo lá embaixo de bike. Tem criança, tem adulto, tem família. Muito legal aqui, cara, pra mim com a família. Me amarrei. Um clima gostoso, tá ligado? Vou sentar aqui. Tô fazendo o ensaio da Manu. Tá bem cansativo, hein? Tô bem cansado. Nossa senhora. Mas o dia tá muito maneiro, gente. Ai, tô cansado já, hein? De falar. Tô tirando várias fotos, lógico, aqui aproveitando esse cenário maneiro. Pra postar no Instagram, porque nós não é bobo, tá ligado? Mas tá muito show, cara. Aqui, ó. A Manu já tá no terceiro look. Terceiro ou segundo? Nem lembro mais o quanto nós estamos. Já que tamo tirando foto um tempão, tá ligado? Que eu nem lembro. Mas é isso. Aí, ó. É, meus peixes. Meus peixitos. Acabou o ensaio, acabou o dia. Já tá de noitão. Curtiu as fotos, Manu? Sim. Manu, você amarrou nas fotos, eu também curti. Tô todo ralado no joelho. Porque eu fiquei... Ó, o joelho todo vermelho. Que eu fiquei... Como eu sou um ótimo profissional dos vídeos, eu ficava em várias posições pra pegar um take legal da Manu. O vídeo vai sair... Se pá, já tá lá. É, eu acho que já tá lá no canal da Manu. O vídeo do making of e tudo mais. Agora vamos pra casa. Os meninos vão lá pra casa hoje. O Andy, o... O Andy, o Silent, vai... Tô na socialzinha lá, tomar uma cervejinha, trocar uma ideia. E segue o vídeo aí. Foi bem legal o parque. Não, não, não. Quero não, quero não. Não, não, valeu. Fala, galera. Acabou que ontem eu nem filmei mais com vocês. Cheguei do passeio lá. Fiquei com os meninos lá. Ficou zoando lá no terraço. Eu, Andy e o Selim. Aí, galera, a Paola também trocou de celular agora. Mostra pra eles. Ah, é bem melhor se filmar sabendo o que você tá vendo, né? Com a Sony Act ou é ruim, né? Às vezes. Que eu não sei o que tá filmando, tá ligado? Tá, o Andy, peguei um pequeno. O meu sempre menor que o do Luan. O Luan gosta de coisas parafatosas. Gosto de coisas gandona, telão. Aí eu mostro... Minha caprinha rosa. Mostrou a cor. Ele é dourado. Tá um monte. Não, não dá pra tirar agora, não, que tá restaurando aqui. Senão vai sair. Se é o que faz aqui. Mô, só tira a capa aqui, cara. E mostra. É dourado. Todo mundo usa aqui. Mô, mostra aí pras pessoas. Seu celular é novo. Já mostrei aqui, ó. Não, mô. Mostra direito. As pessoas gostam de ver detalhes. O que foi? Paola vendeu o S7. Ficou com inveja de mim, gente. Sabe por que eu peguei o S8? Ela ficou com inveja. Fiquei mesmo, porque o telefone era muito bonito. Aí eu fiquei nervosa. Falei, eu preciso... Ela precisa do S8. Eu preciso do S8. Aí eu botei... Ai, apertei o dente. Ela arrancou o dente, tadinha. É, é. Eu tenho que fazer um vídeo explicando o que aconteceu com esse dente, que eu vi muito que as pessoas vão ficar curiosas agora. Fala. E aí eu anunciei no domingo. Domingo? Domingo à noite, quando foi na segunda, uma amiga minha se interessou e na terça ela veio buscar. Ele ficou boladão. Cara, ela vendeu o celular dela muito rápido, maluco. Aí ela vendeu o S7 dela. Vendeu por um preço legal até. E... Vendeu por R$1.500. Meu celular tava novinho também. Tava novinho, tá. Vendeu por R$1.500 o celular dela. Aí ela teve os R$1.500. E esse celular aqui foi R$2 e quanto? R$2.650. R$2.650. Aí o Luan me deu uma graninha do que sobrou lá da ação. Da ação, que sobrou um pouquinho. Aí ele me deu o que sobrou. Porque a gente vai fazer umas coisas em casa. A gente tá pegado, ele fez o óculos dele novo. Isso, mandei fazer um óculos novo. A gente vai ver se compra uma poltrona no auditório. Então a gente também não podia gastar o dinheiro todo. A gente tinha que fazer, investir umas coisas aqui em casa. É, consertar algumas coisas em casa. Isso. E aí ele foi e me deu uma graninha. Acho que foi uns R$400 que ele me deu. Eu acho. Aí, aí... Enfim. Inteirou com os R$1.500 por R$1.900. E o restante era meu que eu vou... Ela já tinha... E já tinha uns R$200 guardado também, né? É. Sei lá quanto. R$150. Daí ela trocou também. O casal está todo de telefone novo agora. E vamos ver qual que vai trincar primeiro. Ela vai trincar. Mas com certeza não é o meu. Eu já tô aqui filmando sem a capa. Porque eu não podia estar fazendo isso. Pois é. Eu não sei por que você faz isso. É porque eu gosto de telefone sem capa. É. Aí você gosta de sofrer. Telefone com capa fica feio. Fala tu, galera. Ah, não. Fala tu, galera. Os celulares são tão bonitinhos. Pô, aí você vai e mete uma capa e o celular vai ficar gigante. Eu sei que tem que proteger, tá ligado? Mas... É brabo. Ai, ai. Então eu vou... Vou... O que que eu vou fazer? Esqueci o que eu vou fazer, mano. Ah, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá? Foi o passeio aí. Foi o passeio lá no Parque Madureira. E a notícia também que a Paola comprou o celular. Vou finalizar esse vídeo aqui pra não ficar tão grandão, tá? Porque vídeo grande, às vezes, as pessoas não assistem e tal. Então eu vou fazer vídeos com mais frequência, assim, menores, tá ligado? Eu acho que assim fica melhor pro canal. Eu sei que muita gente gosta de vídeo grandão. Mas assim vão ter mais vídeos, entendeu? Vídeos com mais frequência, só que menores. Tranquilo? Se despede aí. Tá daqui a pouco, né? Porque a gente não vai acabar o vídeo agora. Eu tô acabando? Acabei de falar aqui que tô finalizando. Por quê? Eu tô finalizando o vídeo que a gente vai começar? Não, meu amor. Porque eu já vou... Eu já vou... Ontem eu já comecei lá em Madureira, no parque. Ah, tá. Filmei um monte de coisa lá. Desculpa, eu vou dar a constatização aqui. Eu entendi. Filmei um monte de... Aí como se você não aparecer, se você nem aparecer no episódio. As pessoas reclamam. No canal Vida de Casar, a Paola não aparece. Com calma, moço, com calma. Eu vou explicar a história do meu dente. No outro vídeo. Outro. Vou fazer um vídeo só explicando isso. Vai fazer só explicando a história do meu... Porque é uma longa história. Ah, tá. É desde os meus 10 anos de idade, a doença que eu tive, até pra chegar até hoje. Caramba. E acho que até eu sei que as pessoas vão querer ouvir. E tenho certeza que tem pessoas que conhecem a doença, alguém que já teve. E vai ter curiosidade de pesquisar dela. Não, agora o pessoal ficou super curioso. É, gente. Eu sou toda bichada. Agora o pessoal tá super curioso. Que isso, Paulo? Que doença que você teve. No outro vídeo aí ela explica, beleza? Então beijo, ó. Os dois vídeos... Os últimos vídeos do canal estão aparecendo aqui na tela, ó. Um está aqui e um está aqui, ó. Dois. E agora os vídeos também aparecem pra quando você tá vendo na televisão. Essas telinhas finais agora atualizou na televisão. Nas partes também aparecem. Então você que tá na TV também, pega o controle remoto, põe essa tia pro lado aqui que vai selecionar um dos dois vídeos. Aí você clica e assiste os vídeos anteriores aí, valeu? Um beijo e até o próximo. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau